A Prefeitura de Caxias, por meio da coordenação de regularização fundiária, convida os moradores do bairro Nova Caxias para participarem de uma assembleia convocatória e informativa, que acontecerá no próximo dia 7 de agosto na Escola Antônio Rodrigues Baima, das 8h ao meio-dia. O momento tem por objetivo esclarecer os moradores sobre o processo de regularização que vai acontecer em toda a comunidade. Então nós vamos estar lá com a nossa equipe, com a nossa equipe de engenharia, nossa equipe de serviço social e a coordenadora geral do programa, para estar explicando o passo a passo, o que vai acontecer, quem vai ser contemplado, quais as famílias podem estar participando do programa, de que forma você pode estar participando do programa. Já no período de 9 a 20 de agosto, das 8h às 11h e das 14h às 17h, acontece o cadastro socioeconômico de todas as famílias do bairro Nova Caxias, também na Escola Antônio Rodrigues Baima. Nós temos uma previsão que nós estamos trabalhando para que, no mais tardar, três meses a gente consiga entregar todos os títulos definitivos de propriedade do bairro Nova Caxias, para que a gente já siga para outros bairros que também já estão sendo levantados, já estão sendo estudados para ser contemplados através desse programa. O objetivo da Prefeitura de Caxias é realizar a regularização fundiária de toda a cidade de Caxias, concedendo aos moradores os seus títulos de propriedade. A maioria das pessoas que residem nas comunidades há décadas ainda não tem um documento, que é de extrema relevância para cada família. Agora, a gestão municipal está possibilitando esta aquisição por meio do Programa de Fato e de Direito da Coordenação de Regularização Fundiária. A regularização fundiária já concedeu os títulos à Vila Esperança e ao bairro Luísa Queiroz, e está em processo na Vila São José. Agora chegou a vez da Nova Caxias. A Vila Esperança e a Vila Esperança